Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN, fãs de filmes e séries. O filme passa na sessão da tarde é... A Procura da Felicidade Will Smith, muito conhecido por vários filmes, conhecido pela série Um Maluco, Um Pedaço A Procura da Felicidade, apesar de ser baseado em fatos reais, algumas cenas foram modificadas e adicionadas junto à história. O filme teve um orçamento de 55 milhões, ele arrecadou 37 milhões. No Brasil foi lançado dia 2 de fevereiro de 2007. O gênero do filme é Drama Biography. O filme é baseado no The Pulse Happiness de Chris Gardner. Esse filme é de 2006. Esse filme é dos Estados Unidos. O nome do filme no país de Portugal é... Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Esse filme recebeu o prêmio de Capri na categoria Fim do Ano Globo de Ouro de 2007 nos Estados Unidos. Indicado a categoria de Melhor Ator de Drama, Will Smith, Melhor Canção do Cinema, A Father of Wife. Foi também indicado a Melhor Ator... Indicado a categoria Melhor Ator, Will Smith, Cap Hollywood, Kimball Internacional Filme Festival 2006, Itália. Esse filme teve críticas positivas. E no site Hortomatoy, do site Crítica, o filme teve 67%. Ele teve muitas críticas positivas para o filme A Procura da Felicidade. Eu gosto muito desse filme. Já assisti várias vezes. O filme do Will Smith. Inscreva-se no canal para ter mais informações para o filme. Tem também fã. Fã de filme e séries. Eu sou muito fã desse filme. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.